Meu nome é Leila da Costa Ferreira, eu sou professora titular do Departamento de Sociologia da Unicamp e sou também coordenadora do Programa de Ambiente e Sociedade, que é um programa interdisciplinar aqui da Unicamp e interinstitucional. O tema da minha palestra é uma dentre várias interdisciplinaridades e eu convido todos os colegas, estudantes, enfim, as pessoas interessadas nesse tema a participarem do TED da Unicamp para a gente debater um pouco essa questão que é tão complexa, tão iminente, tão interessante no século XXI. Como eu disse, o tema é uma dentre várias interdisciplinaridades porque, do meu ponto de vista, que tem estudado essa questão nos últimos, pelo menos, 20 anos, a interdisciplinaridade tem um sentido heurístico, ou seja, ela só tem um sentido do ponto de vista da relação com a disciplinaridade. Então, eu estou falando uma dentre várias interdisciplinaridades porque eu vou focar a minha discussão aqui com vocês na formação, na institucionalização e na implementação do doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp por ser um doutorado interdisciplinar e por ser uma experiência bastante rica e empírica de formação de quadros e pesquisa na área interdisciplinar. Na verdade, por que eu digo que é um doutorado eminentemente interdisciplinar e interinstitucional? Porque nós fomos ligados ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e, ao mesmo tempo, a nossa sede é no Núcleo de Estudos de Pesquisa Ambientais, onde nós estamos agora conversando. Então, isso é muito diferente dos outros programas de pós-graduação da Unicamp por ter a sede um núcleo de estudos e pesquisas interdisciplinar. Um outro ponto interessante é que o corpo docente do programa é formado eminentemente por duas grandes áreas do conhecimento, as ciências sociais e as ciências naturais. Aqui as ciências sociais representadas pelos sociólogos, cientistas políticos e antropólogos e as ciências naturais representadas fundamentalmente pelos ecólogos. E isso compõe as nossas duas grandes áreas de concentração, ou seja, aspectos sociais da sustentabilidade e aspectos naturais da sustentabilidade. E esse diálogo e essa interação profícua entre esses dois campos do conhecimento. Então, na prática, além do corpo docente ter essa formação eminentemente interdisciplinar, como é que nós implementamos a interdisciplinaridade na formação dos nossos alunos. A gente exige que os alunos façam três disciplinas obrigatórias. Uma disciplina obrigatória que é a teoria social e ambiente, uma disciplina obrigatória que é fundamentos da teoria ecológica, e uma terceira disciplina que é fundamental, que é o seminário de tese, que é dado por um professor das ciências sociais e um professor da ecologia. Ou seja, já é aí uma formação explícita da interação entre essas duas grandes áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente exige dos nossos alunos um orientador e um co-orientador. Ou seja, esse co-orientador e o orientador devem ser de duas áreas diferentes também do conhecimento. E aí o aluno vai fazer as disciplinas específicas a partir do seu objeto de estudo para construir, então, a partir desta formação, uma proposta de pesquisa e de doutoramento interdisciplinar. No caso brasileiro, isso é muito interessante, eu fui presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente Sociedade, a Ampas. Nós temos em torno de 50 programas interdisciplinares na área de ambiente, ou na área das ciências ambientais, vamos dizer assim, no Brasil. E é interessante que você percebe que no nível internacional, o Brasil primeiro é um dos poucos países onde existe uma associação interdisciplinar de ambiente e sociedade. E depois, como esses programas são institucionalizados nas diferentes universidades de ponta, como no caso da Unicamp, e como essa construção tem sido um processo eminentemente rico e bastante trabalhoso, mas muito criativo e muito interessante para nós que temos participado desse processo. Legenda Adriana Zanotto